Futuri apresenta The Pitch Invaders Olá futeboleiros, olá futeboleiras Futuri Podcasts apresenta o The Pitch Invaders episódio 217 Vocês nunca vão tirar de mim esse ar de surpresa quando eu falo o número do episódio aqui porque é absolutamente incrível chegarmos nessa marca e sempre, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo a gente não abre mão disso, vocês já sabem, meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira aqui comigo hoje, fazer a conexão, Pedro Petrucci repórter da Gaúchas e H em Caxias do Sul, Dali Pedro, seja bem-vindo Tudo bem Eduardo, muito obrigado pelo convite uma honra participar com vocês, eu que sempre fui ouvinte agora também tendo a oportunidade de participar um pouco e vamos lá, bater um papo, falar um pouco sobre o Juventude e essa trajetória de Série A agora, mas também da carreira do Marquinhos Santos e já que deu o spoiler, já que furou a surpresa Pedro, não tem problema, tem capa, tem vários spoilers na divulgação aqui todo mundo já sabe, quem está aqui com a gente hoje Marquinhos Santos, técnico de futebol, atualmente no Juventude Marquinhos, seja bem-vindo ao Futuro e seja bem-vindo ao TPI Um prazer Eduardo, um prazer estar voltando a falar com o Pedro também a conterrânea aqui da cidade, acompanhando os trabalhos aqui no Juventude e te acompanhando sempre Eduardo e parabenizando desde já o excelente trabalho que tu produz e que colabora demais com o futebol principalmente futebol brasileiro Demais, invaders, vamos invadir o playbook de Marquinhos Santos Bora pra pauta então, e a pauta aqui, ela é totalmente livre a gente tenta fazer um conteúdo atemporal mas a primeira pergunta Marquinhos, ela sempre é sobre contexto não se pode falar sobre futebol sem contextualização algo que incrivelmente é desprezado em análises mas o contexto é fundamental e quando a gente traz treinadores aqui a pergunta que inicia é até onde, Marquinhos, que começam as ideias do treinador e a partir de onde começa o contexto porque muito do treinador brasileiro ele é praticamente sugado pelo contexto ou é demitido ou é contratado no meio de uma temporada é na Série A, é na Série B é na parte de cima da tabela, é no final jogadores jovens, jogadores mais experientes como estabelecer uma ideia? é possível ter ideia ou é tudo contexto, Marquinhos? Perfeito, Eduardo já começando com uma excelente pergunta porque o futebol brasileiro ele é contextualizado de uma forma em que não tem um segmento de modelo de jogo não tem um segmento de trabalho e isso prejudica não só institucionalmente mas eu vejo, enxergo como o futebol brasileiro ele é prejudicado não tendo essa continuidade dentro dos trabalhos não tendo esses conceitos institucionais e isso prejudica muito nós temos visto aí sempre estamos tentando agora com essa com essa primeira ideia da CBF de permitir apenas uma troca de treinadores para que se tenha um melhor desenvolvimento de trabalho e passa por essa questão agora de troca de treinadores para que possamos aí estar desenvolvendo conceitos de jogo e você só consegue desenvolver conceito de jogo com uma continuidade de trabalho sem essa continuidade de trabalho você sempre vai estar ou não terminando um trabalho ou remendando o trabalho de alguém porque você não consegue implementar em pouco tempo de trabalho a sua ideia de jogo o seu modelo de jogo e isso é algo que o futebol brasileiro precisa entender não o futebol mas eu vejo especialmente a gerência do futebol e estamos tentando até com maneira da classe estar brigando para que o projeto de lei do projeto de lei Caio Júnior possa ser aprovado na Câmara para que venha permitir com que nós tenhamos até uma maior segurança de trabalho quanto a essa continuidade para desenvolvimento de trabalho dentro dos clubes Antes de passar para o Pedro se me permitires Pedro só para emendar uma questão mais e depois que o Marquinhos encerrar a resposta já pode fazer a tua pergunta também um ponto dentro disso ainda dentro desse contexto e tu me chamaste me chamaste atenção para um ponto importante que é a continuidade inclusive continuidade sobre o trabalho de outros colegas em meio de temporada Marquinhos quando tu é procurado por um clube e não vamos aqui pessoalizar no Juventude eu estou te falando da tua carreira mesmo quando tu é procurado por um clube por dirigentes desses clubes se fala em futebol os dirigentes te perguntam um modelo de jogo ou te falam o que eles querem de modelo de conceito de ideias o futebol é pauta de uma contratação de um treinador de futebol Marquinhos olha Eduardo eu já passei por algumas situações eu tive duas situações de entrevistas que foram interessantes a primeira no Bahia com o William Capita na época ele era o executivo do clube e o Cícero era o gerente que hoje encontra-se no Palmeiras e os dois foram a Curitiba se deslocaram a Curitiba para que pudéssemos fazer uma entrevista para que eles pudessem entender a minha ideia de jogo o modelo de jogo e eu lembro que na época era eu e o Guto Ferreira que disputávamos a vaga e tanto eu quanto o Guto fomos entrevistados por eles naquela oportunidade eles optaram por mim no entanto que nós acabamos sendo campeões baianos depois de um longo tempo que o Bahia não conquistava chegamos a liderar a estar no G4 do Campeonato Brasileiro daquele ano e eu achei muito interessante e na outra oportunidade que eu tive uma situação semelhante para falar sobre futebol e não sobre resultado foi no Curitiba com o professor Medina quando ele assumiu como CEO do clube eu havia recebido um convite do Vasco naquela oportunidade e não pude ir ao Vasco por uma questão pessoal de familiar que houve com a minha esposa e aí eu tive que ficar em Curitiba e eu acabei me desligando do Curitiba e quando eu me desliguei do Curitiba que nós também conseguimos a permanência do Curitiba naquele ano na Série A no ano seguinte o Medina assumiu como CEO e eu não estava mais como profissional do Curitiba como treinador e ele me convidou para um café batemos um papo e aí ele fez uma entrevista perguntando sobre o modelo de jogo perguntando sobre minhas ideias da parte tática de jogo e eu achei interessante e não podendo sair de Curitiba eu assumi o desafio de dar continuidade naquela temporada com o Curitiba especialmente pela maneira como ele tratou o assunto pela maneira como o Medina fez a entrevista e me convenceu dentro de um planejamento dentro de um modelo de trabalho uma ideia de jogo eu achei muito interessante foi muito promissor foi muito positivo o desenvolvimento de trabalho durante a temporada e foram duas maneiras que me chamaram muita atenção e que foram muito positivas as demais contratações se deram muito em função de resultado essa é a verdade ou para buscar o algo a mais ou para que pudesse tirar do algo a menos de onde se encontrava a instituição mas essas duas foram interessantes e foram trabalhos muito sólidos e que ao longo do processo demonstrou que eles estavam corretos porque ambas as equipes tiveram um desenvolvimento não só desportivamente com o resultado mas como instituição dentro das categorias de base desenvolvimento de trabalho e algo que aqui no Juventude eu estou começando a enxergar isso em 19 já tinha um passinho dado e agora mais firme com a chegada na Série A e Marquinhos o processo contrário e aí pode ser até em categoria de base por exemplo ele já aconteceu de você ter um projeto e apresentar um projeto teu como treinador para um dirigente numa reunião como essa que você citou com outros clubes sim já houve Pedro uma situação assim no Atlético Paranaense quando eu fui contratado em 2004 na época para a categoria sub-15 eu tive que apresentar um projeto de trabalho como modelo de jogo e desenvolvimento de categoria de base qual que eram as minhas ideias na categoria sub-15 na categoria sub-17 na categoria sub-20 como que eu enxergava os conceitos e como seria ministrar os treinamentos para diferentes faixas etárias de formação e foi interessante onde eu tive que desenvolver esse trabalho e deu certo porque eu acabei assumindo a sub-15 depois eu fui a sub-17 e depois cheguei na sub-20 do Atlético Paranaense e acabei saindo quando eu estava um passo de assumir auxiliar do profissional do Atlético Paranaense o qual não era a minha função eu não me via como auxiliar eu me via como treinador então eu achei que naquele momento eu poderia até atrapalhar o treinador que viesse a assumir o cargo dentro do clube então eu preferi sair do Atlético Paranaense e aí sim recebi um convite e retornei para a sub-20 do Curitiba que é onde eu fiquei dois anos e aí eu fui para a seleção brasileira e aí na seleção brasileira na CBF também o Mano era o treinador do profissional o Ney Franco foi convidado para desenvolver o trabalho como coordenador e treinador do sub-20 e ele fez o convite para mim para o Emerson Avila na época para que nós pudéssemos apresentar um projeto de desenvolvimento de futebol brasileiro de base e nós montamos preparamos apresentamos e a partir desse trabalho fomos contratados efetivamente fomos os primeiros treinadores contratados nas categorias de base da CBF então foram também dois modelos que foram interessantes que do lado da maneira contrária a gente alcançou êxito aí de resultados na formação de atletas no Atlético Paranaense eu posso citar aqui o Neto Goleiro que jogou na seleção no Barcelona o Manuel Zagueiro o Marcelo Cirino o Lucas Claro que começou no Atlético Paranaense e depois mudou-se para o Curitiba e teve o seu processo final de formação no Curitiba comigo mesmo então assim foram atletas que nós acabamos ajudando a desenvolver dentro desse processo João Pedro Matheus Anjos vários outros atletas vieram dentro desse desenvolvimento pelo Atlético e no desenvolvimento de seleção brasileira tem vários atletas que nós conseguimos implantar dentro da CBF um banco de dados e lá traz um desenvolvimento de trabalho por mais que fosse na categoria sub-15 aplicação de conceitos do profissional não que na sub-15 nós faríamos o mesmo desenvolvimento de treinabilidade o mesmo desenvolvimento de conceito do profissional até porque são garotos que precisam ter um embasamento diferente eles estão vivenciando duas a três situações dentro da base da categoria sub-15 de diferentes posições onde ele possa se sentir mais confortável e na sub-17 esse atleta ele passava a ter uma identidade maior com a posição aí ele desenvolvia dentro da posição a característica da função e aí na sub-20 não na sub-20 com o Ney entregava para o Ney e aí o Ney sim trabalhava semelhante o que estava sendo realizado pelo humano na categoria profissional da seleção brasileira e algo que foi seguido isso ao longo dos anos e esse desenvolvimento tem sido muito importante E aí Marquinhos esse tema esse tema da base é fantástico a gente começar a entrar em campo aqui e falar mais de campo no começo acho que no começo desse século teve um livro que chegou aqui no Brasil com muito sucesso que era a bola não entra por acaso meu Deus esse livro ainda faz cabeça de muita gente até hoje e naquele livro se falava muito em 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 um padrão tático da base é o profissional obviamente centralizado no modelo Barcelona uma escola muito específica e nada voltada para o comércio de jogadores para a venda de jogadores afinal de contas eles produzem jogadores para o time principal e tudo bem é o modelo de negócio deles e aqui no Brasil se usa se usa muito isso de alguma forma isso também não é diminuir as possibilidades táticas de um jogador Marquinhos tentar colocar um modelo de jogo eu até concordo em estabelecer princípios mas o modelo de jogo não é castrar muito as possibilidades de um jogador por exemplo o jogo de posição é um jogo muito utilizado no mundo hoje embora ele seja antinatural para o jogador brasileiro me parece que é importante que ele também saiba jogar jogo de posição porque isso também vai ser importante na carreira e o produto jogador vai ganhar mais valor qual é a tua ideia sobre essa uniformização de um padrão tático da base ao profissional Marquinhos? Eduardo eu concordo porque eu também cometi esse erro lá atrás como tu bem colocaste o modelo Barcelona ele tem muito eu tive a oportunidade quando eu servia a seleção brasileira durante dois anos de frequentar e poder observar vários centros de formações o qual um deles foi o próprio Lamazia do Barcelona e lá o produto como tu colocaste não era um produto comercial de venda era um produto desportivo então o interesse deles era formar para a equipe principal e eles não tinham preocupação da venda porque o principal objetivo deles era desportivamente com que o atleta seguisse uma cartilha até hoje assim que pudesse chegar no profissional com um modelo bem constituído desde o sub-15 desde o sub-13 na verdade em campos reduzidos em dimensões menores mas com um conceito de jogo igual ou pelo menos muito semelhante e o que eu entendo é que aqui no Brasil e eu tenho dito isso eu também cometi esse erro quando eu era treinador da categoria de base porque o clube ele não tem uma identidade o clube dentro do clube ele tem vários modelos cada treinador de cada categoria tem o seu modelo de jogo e de repente vem um treinador do profissional aplica um modelo totalmente diferente mas tem que e eu acho que isso é um falho um ato falho da instituição primeiro acho que a instituição tem que formatar a sua construção de base o que a instituição quer ser um clube formador e essa formação qual a linha que vai ser seguida se é uma linha formativa desportivamente que vai colocar no profissional e dali gerar uma renda gerar um orçamento ou se vai aproveitar a formação dessa base com característica europeia vou dar um exemplo coisa que no Atlético Paranaense nós fizemos muito lá em 2014 2015 a pedido do Petralha uma formação com padrão europeu para que o atleta mesmo não chegando ao profissional ele pudesse dentro dos campeonatos internacionais ser observado como um possível mercado europeu que ele fosse um produto europeu então acho que passa por esse modelo eu acredito muito de que a instituição ela tem que ter sim uma normativa um processo muito bem definido porém dentro das categorias como tu colocaste os princípios ele tem que ser muito bem elaborado no sub-15 eu ainda entendo que tem que ser um jogo mais lúdico por mais que se tenha aí cobranças em relação a resultados a títulos mas no sub-15 por mais que seja precoce a formação do atleta principalmente brasileiro mas ainda é muito lúdico e às vezes nós temos cometido o erro de já engessar um sistema tático a criança que é criança ainda dentro do sistema tático e não dar criatividade para aquele atleta então ele se limita dentro dessa postura engessada e não tem a liberdade de criação então eu vejo que até o sub-15 e eu recomendo até o menino atleta jogar futsal participar até o sub-12 até o sub-13 de futsal em campo reduzido tomar decisão rápida e aí no sub-13 no sub-15 vir ao campo vivenciar o campo no sub-17 eu acho que o atleta tem que passar em duas três posições diferentes para vivenciar característica de posição diferente porque às vezes tu tem um vou dar um exemplo aqui o Talisca que hoje é um atleta internacional eu chego no Bahia sucedendo o Cristóvão e converso com o Cristóvão Borges em relação ao elenco em relação ao atleta e o Cristóvão me fala Marquinhos que é um atleta talentosíssimo que é volante que é o Talisca mas não marca ninguém mas é um jogador talentoso e eu fiquei com essa informação na cabeça e quando eu chego no Bahia realmente nos três quatro primeiros jogos do Campeonato Baiano o Talisca como volante a gente perde dos quatro jogos perde três jogos e empata um eu quase caí no quarto jogo e o Talisca deixando um espaço ali porque ele batia na área não tinha força de retorno e eu observando ele eu falei pô tem alguma coisa que não foi muito bem implantado nesse garoto e nós com uma dificuldade de achar um centroavante e nos rachões ele sempre como centroavante e ele sempre despontando com um bom posicionamento de área com um bom cabeceio flutuando entre linhas finalizando isso no rachão e aí eu chamei e falei Talisca tu já jogou como centroavante ele falou professor lá no sub-15 eu era centroavante e aí o professor me mudou me colocou como zagueiro e volante e até então eu tenho jogado como zagueiro e volante e eu falei pô eu vou te adiantar como atacante ele falou pode testar e graças a Deus deu certo porque ele foi artilheiro do campeonato baiano antes da venda para o Benfica ele era artilheiro do campeonato brasileiro um dos destaques do campeonato brasileiro e ele se torna a maior venda da história do Bahia até então então é isso que eu digo acho que essa vivência é importante até o sub-17 para que o atleta ele tenha essa convivência com outras funções e se ache dentro das suas características e na sub-20 não aí na sub-20 eu acho que tem que ser um modelo similar ao profissional para que possa essa transição ser menos menos sentida causar menos ruído então o atleta já está preparado uma vez que o futebol brasileiro no meu ponto de vista equipe de porte médio e baixo só vão sobreviver tendo um bom um bom desenvolvimento de trabalho de base onde esses atletas vão ter que ser ancorados ao profissional com uma base sólida de formação para que esses atletas não só desportivamente deem resultado ao clube mas que seja um potencial de mercado para que esses clubes de porte médio e baixo possam angariar recursos com a venda futura desses atletas e Marquinhos no momento atual do futebol brasileiro 2021 você percebe atletas fazendo a transição chegando mais ao profissional com um comprometimento tático maior e precisando de liberdade ou o contrário jogadores que tem uma característica maior de drible de velocidade mas que precisam ter um desenvolvimento mais tático o que você tem encontrado nesse estágio atual do futebol brasileiro Pedro eu creio que pela até pela globalização da informação e eu vejo isso que os profissionais hoje da base eles estão altamente qualificados e preparados e estão buscando muita informação e preparação isso não é ruim isso é muito bom então o atleta hoje neste cenário ele tem chegado com um argumento tático muito maior porém aí é o inverso de 10 anos atrás porém a qualidade técnica é inferior porque a parte técnica mesmo o trabalho analítico que é tão criticado mas que às vezes nós aqui no profissional nós temos que aplicar no atleta profissional porque ele chega com gesto inferior não correto em determinados fundamentos cruzamento finalização cabeceio onde deveria ter sido trabalhado lá atrás na sua iniciação sub 15 por exemplo sub 17 e às vezes nessas categorias está muito enraizado a parte tática é muito preocupado e aí é culpa nossa de todos nós porque eu sei porque passei por isso também a cobrança em função do resultado ela é muito forte principalmente nos grandes clubes por resultado e às vezes o treinador ele opta pelo trabalho mais específico da parte tática e até a escolha seleção ela muitas das vezes ela não é nem pela questão técnica ela passa pela questão física de biotipia de atleta e isso interfere diretamente na formação dos nossos jogadores para o nosso mercado brasileiro interno eu estou louco para a gente começar a falar de tática pura de diante de campo mas sempre surgem os assuntos que vão me atropelando aqui eu também vou ficar um pouco mais no vestiário porque talvez os jogadores dos anos 80 90 começo desse século não tivesse muita diferença de ideias de pensamento mas agora chega no vestiário Marquinhos um jogador que foi criado na era digital já nasceu já é nativo digital é um tipo de comunicação completamente diferente ele foi criado com um conteúdo completamente diferente a forma de se relacionar através de smartphones telefones é completamente diferente como é que é lidar com esse jogador nativo digital que começa a chegar nos vestiários agora começa a fazer parte dos elencos principais qual é a ferramenta de comunicação como é que tu lida com isso e trabalha com esses jogadores e essa diferença de comunicação entre os jogadores mais experientes de um outro planeta de um outro universo analógico e agora desse jogador nativo digital isso é um ponto bastante sensível do vestiário né Marquinhos muito Eduardo muito 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 lá em 2012 quando eu tive a oportunidade no Curitiba de assumir o profissional do Curitiba vindo da seleção brasileira sub-17 eu peguei Pereira zagueiro Pereira Alex Lincoln Everton Ribeiro Rafinha David Vanderlei Vitor Ferraz de uma geração totalmente diferente da de hoje por mais que muitos deles ainda continuem jogando porém eu lembro que numa primeira coleção que eu fiz no jogo contra o Flamengo na minha estreia eu vim com uma palestra tática e usando o Tactical Pad na época iniciando o Tactical Pad e da Clan Soft do pessoal do Fernando do pessoal e a gente ajudou a desenvolver esse software com eles lá e poucos tinham e quando eu coloquei foi algo que chamou muita atenção dos atletas eles não tinham essa ideia essa visualização desse projeto desse mecanismo então algo que surpreendeu e foi muito positivo e aí claro que muitos se interessaram hoje o próprio Alex no São Paulo Sub-20 um amigo até a gente troca ideia em relação a isso e ele tem usado muito também e hoje não na verdade hoje o vestiário ele mudou muito vou relatar um exemplo que houve aqui no próprio Juventude aqui nós temos uma mescla mas uma equipe muito jovem principalmente muito jovem e e depois de um jogo depois de uma de um final de um jogo depois do fechamento nós ganhamos o jogo dentro do estadual e eu saí da minha sala aqui no Alfredo Giacone e fui ali para o vestiário e eu chego no vestiário eu acho que dos 23 atletas eu lembro que 17 ou 18 estavam com o smartphone na mão fazia mais ou menos acho que uns 50 minutos que havia acabado o jogo eles com o smartphone na mão e aí eu tirei uma foto e me marcou isso né e dos 18 acho que tinham 10 ou 11 jogadores justamente desse novo momento né dessa nova geração e aí eu até comentei aqui com o executivo eu falei cara lá atrás nós proibíamos o celular do vestiário né porque tirava concentração ou porque hoje é praticamente impossível tu fazer isso porque faz parte da vida e do processo até de informação deles né e aí eu perguntando a eles pô mas o que que tu tá já tá falando com a esposa tá falando com a namorada não professor eu tô tô esperando a atualização da tabela com os resultados pra ver onde é que nós vamos terminar com essa vitória essa rodada então quer dizer fica impossível tu entrar nesse embate com eles e tu tem que saber se aproveitar disso também né e hoje nós sabemos eu tenho uma filha adolescente com 14 anos e é praticamente a vivência que eles têm hoje esses jovens é smartphone 24 horas por dia né e tu tem que saber relevar isso e saber usar isso é uma ferramenta que nós temos que torná-la positiva né aqui mesmo o departamento de análise hoje nosso no comando do Josué com o Luan eles fazem um trabalho específico fundamental eles enviam através dessa plataforma do smartphone os jogos os lances individual a cada atleta o adversário o qual nós vamos jogar quem ele vai ser marcado ou quem ele vai marcar com suas características e esses atletas já fazem essa leitura que nós desenvolvemos esse material junto do Josué e do Luan a gente já envia já encaminha pra eles né pós-jogo o que fizeram de certo ou de errado e pré-jogo em relação aos adversários então o tempo inteiro eles estão sendo alimentados de informações e a gente consegue justamente numa plataforma saber quem abriu quem não abriu o quanto tempo utilizou da ferramenta então a gente tem que saber usar essa a nosso favor e que hoje é muito útil também e Marquinhos aproveitando essa cena né o pós-jogo era uma vitória como você citou mas há momentos também que pode ser numa derrota e aí imediatamente nas redes sociais deles tem as críticas né e como conduzir isso também pra evitar que os atletas se afetem com o que a rede social permite hoje ainda infelizmente ainda é muitas críticas às vezes anônimas perfeito Pedro e tem que saber lidar né porque ainda mais nesse momento pandêmico qual vivemos em que o torcedor ele não não pode vir ao estádio e o que eu vejo com a torcida presente no estádio essas críticas geravam em torno de 30 40% na rede social uma vez que eles não estão mais no estádio ela subiu pra 80 90% porque o torcedor muitas das vezes que vinha ao estádio ele fazia um manifesto mas era um manifesto ali que às vezes ele trazia do serviço de casa alguma situação pessoal então ele manifestava ali deixava ali mesmo né e quando saia do estádio ele já aliviava hoje não ele tá recluso em sua casa né pelo momento de pandemia e não consegue vir ao estádio não consegue ali esbravejar ou elogiar e usa as redes sociais e como tu colocaste só que muitas das vezes torna-se mal intencionada né porque a pessoa ela não ela também não se pronuncia sendo ela né usa um codinome usa um outro uma outra situação e isso não é positivo então nós temos que saber administrar saber conduzir o elenco pra esse cenário também porque hoje é a realidade virtual né é a nossa realidade então nós temos que saber usar isso e transformar em algo positivo pro dia a dia agora a gente vai fazer um other break aqui vamos fazer um comercial de um minuto um minuto e meio e a gente volta e eu prometo que eu vou levar o Marquinhos pra dentro do campo pra gente falar de tática fala futeboleiros tudo bem eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite pra vocês se você quiser receber conteúdo exclusivo no site ter acesso às matérias fechadas vai lá na aba club faça parte do Futuri Club por apenas 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri então fique ligado além disso eu quero lembrar pra vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro o departamento de análise e mercado do Futuri seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos para mais informações mande um e-mail para comercial arroba futuri.com .br a gente voltou e eu vou cumprir a minha promessa que eu vou levar o Marquinhos pra dentro de campo pra gente falar sobre tática e pra falar sobre tática a gente pega esses grandes eventos midiáticos de futebol como a Euro aconteceu agora Marquinhos e a gente viu muito time grande seleções gigantes do mundo do futebol algumas mais outras menos jogando com bloco baixo mesmo bloco baixo mesmo aqui no Brasil a gente sempre tem aquela cultura enraizada de que é só os times pequenos que jogam em bloco baixo mas aparentemente a gente vai ver numa próxima temporada muito time grande da Europa também usando a bloco baixo não só circunstancialmente mas como ideia de defesa sumir os espaços é praticamente uma linha de handebol à frente da área ou duas linhas de handebol à frente da área o que que tu tira dessas impressões de linha de defesa na Euro e essa nova abordagem do bloco baixo Marquinhos Eduardo muito bem colocado uma tendência e como no futebol são tendências cíclicas e me parece que a Euro tem mostrado isso de que está retornando a estrutura com uma linha de cinco usada principalmente no Muricy que foi uma escola em que o São Paulo praticamente ganhou quase tudo na época no Muricy com esses três zagueiros claro que um modelo um pouco diferente a Euro nos mostrou essa tendência dessa linha de cinco bloco baixo jogo de transição muito pouco jogo de posse só está confirmando de que nem sempre quem tem a maior posse conquista o resultado positivo e é uma tendência que a gente tem acompanhado lá atrás em 2019 aqui mesmo no Juventude acho que o Pedro pode confirmar dentro de um 4-1-4-1 que eu gostava muitas das vezes e até utilizo hoje ainda em 2021 na Série A uma saída de três mas não de uma estrutura com três zagueiros mas desde 2019 eu já tenho aplicado essa estrutura que me agrada que eu gosto muito mais para jogar do que para defender porém a Euro tem nos mostrado de que os espaços defensivos estão sendo muito mais preenchidos de uma maneira geometricamente falando muito mais compactado do que há três anos atrás então nós estamos falando em um espaço curtíssimo de tempo que o futebol tem evoluído com uma tendência cada vez mais de atletas com biotipia e fisiologia muito mais desenvolvimento físico do que e também cognitivamente porque tem que ter um trabalho muito específico de desenvolvimento de jogo quando não tem a bola e quando a tem para que possa ter essa conclusão o menor tempo possível no gol do adversário e reconstruir suas linhas do que no jogo apoiado ou no jogo posicional de ataque posicional que o Barcelona com o futebol da Espanha em especial tem muito bem desenvolvido então eu creio que é uma tendência que acho que após a Copa do Mundo inevitavelmente vai estar vindo para o Brasil e alguns que são taxados como defensivos mesmo não sendo talvez ganhem um maior espaço até no mercado nacional e Marquinhos esses grandes eventos a Copa do Mundo a Eurocopa eles ditam tendências mas para influenciarem não basta simplesmente copiar e colar não basta simplesmente fazer um Ctrl-C Ctrl-V é preciso fazer um processo também para estabelecer em outros tipos de cenários como é que você procura fazer isso já houve algum jogo por exemplo de um alto nível que você percebeu tal movimento tático e pensou em introduzir mas talvez tenha parado em algum obstáculo que existe aqui no cenário nacional teve Pedro eu posso citar um recente no jogo contra o esporte aqui pela Série A que nós entramos no modelo de posse num jogo de posse porque o esporte com o Humberto Louser naquele momento usava a linha de 5 até pouco tempo vamos enfrentar a Chapecoense que o Jair tem adotado esse modelo de uma linha de 5 5-4-1 e o Humberto também no esporte e nós estávamos com muita dificuldade e o esporte tinha um movimento que trazia o Marquinhos que retornou o Corinthians para dentro e abriu o corredor para o Reiner e nós tivemos muita dificuldade naquele jogo no 4-4-2 e aí nós trouxemos um movimento de um falso 4-1-4-1 no intervalo do jogo mas espelhamos a sistematização do esporte e conseguimos evoluir melhorar o time no segundo tempo e alcançamos o gol e conquistamos a vitória isso foi algo que foi positivo agora negativamente falando de uma maneira mais negativa foi o jogo que nós tivemos no campeonato estadual contra o Inter no primeiro jogo do estadual algo que eu tentei mudar o modelo em que eu apliquei tentei aplicar uma situação de construção de modelo europeu achando que fosse o Miguel Angel para espelhar o modelo de jogo de ataque posicional e não funcionou e acabamos saindo derrotados para o time sub-23 do Inter então eu falei um positivo e um negativo nesse cenário da juventude que atuamos e essa questão da posse de bola eu entendo que posse de bola por si só acaba sendo uma mera métrica de vaidade porque ela sequer explica o controle do jogo porque a gente vê nas transmissões o time teve tanto de posse de bola em relação a outro sequer o controle do jogo porque o jogo pode ser o controle pode ser pelo espaço e não pela bola também mas essa questão só voltando no bloco baixo Marquinhos o contrário do bloco baixo atacar um bloco baixo faz também com que apareçam outros camisas 10 no time o volante tem que ser o camisa de 10 afinal de contas é quem tem espaço e como aconteceu na Eurocopa até zagueiros centrais precisam criar o jogo é uma é um skill uma habilidade de um jogador que o jogador precisa desenvolver não basta mais ser só o defensor é preciso o jogador precisa ficar mais completo Marquinhos muito embora também por outro lado o jogador tem sido criado desenvolvido para ser cada vez mais específico no jogo eu caio numa contradição aqui mas é que o jogo exige uma amplitude de qualidade maior mas ao mesmo tempo o mercado exige especificidade maior exatamente Eduardo ele essa parte tática ela é complexa mesmo porque vamos imaginar aqui tu tem que abrir um cadeado e tu tem 10 chaves tu tem que tentar descobrir qual que é a chave certa para abrir aquele cadeado taticamente falando perfeito e aí nem sempre aquele jogador é a chavinha que vai encaixar mas tu tem que desenvolver aquela chavinha de repente só tem aquela chavinha então tu vai ter que ir para o esmeril tu vai ter que lapidar ela tu vai ter que preparar ela para que ela sirva naquele cadeado e quando tu não tem um orçamento onde tu possa ir ao mercado e escolher a dedo eu quero esse que encaixa no modelo de jogo eu quero aquele que encaixa no modelo de jogo ou aquele com característica diferente para aquele momento do jogo que eu possa colocá-lo para que ele mude o jogo e aí tu tem que ter criatividade né achar essas chavinhas para abrir esses cadeados e passa por esse justamente por essa situação né onde tu tem que aqui hoje o Juventude nós temos zagueiros construtores tanto o Vitor Mendes como o Foster são zagueiros que tem a construção né muito bem definida então nós temos uma primeira fase de construção boa entra numa segunda fase de construção boa e quando se tem a necessidade até o Foster o Vitor um pouco menos por uma questão até de confiança por ser um atleta jovem participar na primeira vez na Série A então ele cria uma certa um certo ele acha que é um certo risco né o jogo apoiado ele entrando no campo do adversário para fazer essa construção até mesmo no último terço o Foster com mais tendência até pela experiência né até pela vivência e ele entra no último terço às vezes no estadual aconteceu isso ele sendo o nosso construtor pelo lado esquerdo do campo né onde muitas das vezes eu trazia o Eltinho ou o Alisson afundando lá na última linha adversária justamente para abrir passar a linha do adversário ou dar profundidade de campo e o Foster era o cara que vinha de trás com a bola para ter essa construção de jogo apoiado então é justamente isso Eduardo é uma complexidade que a parte tática ela nós como treinador temos que estar muito bem embasado e o atleta tem que ter um entendimento né muito bom cognitivo para saber desenvolver as fases do jogo como tu colocou né e nós como não temos esse orçamento aí ao mercado de captar aquele jogador dentro do seu modelo que tem que criar dentro de casa né coisa que aconteceu aqui com o Sorriso né um menino que pouco era conhecido até mesmo internamente e que desde 2019 na minha primeira passagem aqui eu já vi um potencial nele né e ele evoluiu e hoje ele está muito mais preparado para jogar o profissional e tem nos ajudado muito nessas campanhas Marquinhos indo nessa situação que você citou do Vitor Mendes mas eu imagino que ainda possa acontecer com outros atletas também essa questão de não ter tanta confiança para fazer um jogo mais curto um passe vem muito também talvez da questão cultural de não o zagueiro ele tem que dar o chutão o zagueiro não arrisca faz o simples Pedro eu acho que não como eu falei anteriormente hoje os profissionais da base eles estão eles têm feito uma formatação desses atletas aí muito bem muito bem e muito bom melhor dizendo eu creio que seja mais do ímpeto do jogador ou da característica do jogador eu vou te dar um exemplo assim hoje o Juventude tem muitos atletas que estão jogando uma primeira Série A Vitor Mendes Castilho Sorriso o próprio Paulinho Boia que não tem uma minutagem alta jogada de Série A vou te dar o próprio Peixoto o Vitor Mendes eu já falei e nós temos aí alguns atletas que não tem uma minutagem alta de Série A e isso acaba interferindo dentro dessa confiança então aos poucos com os resultados positivos com a posição na tabela tudo isso é influenciável para que o atleta crie essa confiança até para que ele possa se soltar durante as partidas e claro passa por nós também é importante passar essa confiança e algo que eu gosto de ter esses atletas jovens e passar confiança para que ele possa desenvolver e por isso hoje no nosso time nós temos o Castilho e o Vitor Mendes dois atletas jovens a primeira participação em Série A e são os dois atletas que mais receberam cartão dentro das três rodadas de Série A então não é à toa tudo tem o porquê e o acaso do porquê que tem acontecido as coisas Marquinhos eu não vou te deixar embora sem a gente falar de ataque outras tendências táticas que a gente tem visto muito volta de dois atacantes os dois atacantes um modelo brasileiro dos anos 90 voltam para para o palco principal e atacantes pelo corredor interno entrando muito na área pelo corredor interno como é que tu vê essas tendências de dois atacantes atacantes pelo corredor interno como é que tu vê isso não necessariamente no teu time mas como uma nova uma tendência tática que vai começar a surgir nessa temporada que inicia principalmente na Europa que é onde está ditando tudo isso é mas para mim Eduardo a equipe que que melhor fez nos últimos anos essa tendência e que serve de exemplo é o Flamengo de 2019 com Gabigol e Flamengo dentro daquele modelo do Jorge Jesus trazendo de Portugal a intensidade de jogo aplicado a qualidade técnica individual e um modelo muito bem desenvolvido é do 4-1-3-2 eu tive a oportunidade de enfrentá-lo pela Chapecoense e fiquei absurdamente assim abismado com o que eu estava vivenciando o quanto foi rico por mais que perdemos aquela partida por 1x0 na Arena Chapecó ainda bem que foi só 1x0 porque foi um atropelo no primeiro tempo tinha tido se eu não me engano 26 finalizações do Flamengo a métrica daquele jogo foi algo absurdo eu nunca tinha visto no futebol mas nós fechamos uma casinha não tinha outra solução tinha que fechar a casinha jogar reativo para tentar construir alguma coisa na frente acho que um chute jogou no primeiro tempo não dava tempo eu lembro que o Márcio Araújo virou para mim durante o jogo e falou professor parece que os caras estão com 13, 14 em campo a hora que eu pego na bola eles já estão me abordando com dois aqui eu não consigo sair jogando então assim aquilo para mim me chamou muita atenção e eu creio que seja assim como esse futebol cíclico como eu citei anteriormente da linha de 5 com 3 zagueiros um jogo vertical de transição a tendência eu vejo também de que seja ainda mais nessa situação dessa linha de 5 construída atrás nós vimos aí a própria Bélgica jogando com a linha de 5 com 3 no meio e 2 atacantes então eu acho que é algo que vai ser uma tendência e que eu gosto particularmente eu acho que é muito válido eu tentei e tenho tentado aqui construir com Boia e com Peixoto com Sorriso e com Peixoto uma situação de aproximar mais os atacantes coisa que era tão bom que nós vivenciamos aí nos anos 90 essas duplas de ataques maravilhosas que tinham antigamente que hoje em dia não se tem hoje em dia não se tem extremas correndo nos corredores laterais e pouco até preenchimento de área no corredor central onde fica um espaço longo para o Meia preencher para o Meia construir para o Meia armar e para o Meia pisar na área então eu acho que esse esse jogo acho que a tendência é justamente isso é ter esse preenchimento de área ou essa aproximação dos dois atacantes o terceiro homem sendo um Meia ou um médio que eu gosto de usar muito essa terminologia que não é nem aquele volante de maneira antiga e também não é o Meia só o Meia lento que pisa que arma é o médio o box de box o cara que realmente tem essa intensidade e dá essa intensidade de jogo pelo corredor central então eu acredito que seja uma tendência que nós vamos estar acompanhando nos próximos dois no máximo três anos eu acho que vai mudar muita coisa no futebol vindo desse modelo europeu chegando aqui no Brasil e já está pisando aqui eu acredito que já está pisando aqui o próprio Abel tem feito isso no Palmeiras com muita qualidade e eu creio que nós brasileiros também já estamos seguindo esse caminho sem dúvida nenhuma Bom Marquinhos foi um prazer falar contigo e quando começa a entrar dentro de campo a gente começa a falar de tática a gente pode falar por horas e horas aqui mas tem uma coisa que a gente nunca pode adiar aqui que são as nossas dicas futeboleiras e a minha dica futeboleira dessa semana é uma matéria do jornal português Record que conta a história de um jovem jogador Roger e ela é contada pelo treinador Carlos Carvalhal que trata um ponto que a gente aborda muito aqui no TPI e também no todo o conteúdo do Futury que é o interesse dos novos jogadores por assistir jogos de futebol só que nesse caso interesse ou falta de interesse só que nesse caso do Roger no Braga o final é surpreendente exatamente pela postura do jogador e pelo interesse em assistir os jogos do seu clube essa matéria do jornal Record e todas as nossas dicas futeboleiras os links estão no post de divulgação do podcast no futury.com.br Pedro tua dica futeboleira? Eduardo eu vou falar sobre o texto que eu li do PVC essa semana falando sobre a nova classe média do futebol brasileiro e essa transformação que o futebol vem passando ele faz uma reflexão sobre as quedas principalmente administrativas de Botafogo e Cruzeiro e o crescimento de Ceará e Fortaleza por exemplo principalmente pela organização que esses clubes vêm tendo a minha dica futeboleira então é a nova classe média do futebol brasileiro um texto do PVC no Globo Esporte.com Boa e eu tenho um mantra aqui Pedro que é o seguinte a gente está na década onde vai haver a maior mudança esportiva e financeira na ordem de grandeza dos clubes no Brasil e a revolução que está acontecendo no futebol brasileiro ela não vai vir dos grandes ela vai vir dos pequenos e dos médios até por não ter tanta pressão eles vão poder inovar fazer diferente arriscar e vão subir rápido a pirâmide do futebol nacional eu tenho certeza disso e isso está acontecendo na nossa frente a cena aberta Pedro muito obrigado pela tua presença aqui volto sempre valeu Eduardo foi um prazer participar com vocês sigo sempre na audiência do Futre e com certeza um grande abraço ao Marquinhos também e sucesso na sequência com o Juventude Marquinhos Santos tua dica futeboleira Eduardo eu sigo a linha do Pedro eu também gostei muito desse texto do PVC mas eu coloco aqui também o Sander que eu gostei muito é uma série aí da Netflix que eu acho que vale a pena estar assistindo Táticas Ofensivas seria a minha literatura que eu estou vendo agora do pop é bacana eu acho que é uma inovação que tem acontecido e passa muito do que nós comentamos aqui é um livro bacana de cabeceira para estar degustando e estar ali antes do sono antes de dormir está dando uma lida e Sander eu acho que é uma série bacana da Netflix onde conta os bastidores e a paixão do torcedor por um clube o que leva o que nos motiva e que nós temos que entender muitas das vezes nós estamos dentro do clube e não sabemos a paixão do qual o torcedor tem pelo clube o qual representamos então acho que é muito válido também essa série para que tenhamos essa consciência e te agradecer Eduardo pelo convite gosto demais de acompanhá-lo nas mídias agradeço ao Pedro companheiro aqui da casa de Caxias e me coloco à disposição quando for preciso é sempre bom estar falando sobre futebol e sobre conceito de jogo o conceito do futebol brasileiro é sempre válido demais Marquinhos muitíssimo obrigado a gente está aqui na torcida também por ti não só na juventude mas também pela tua carreira conte sempre com a gente conte sempre com o Futuri agora tu é um invader um futeboleiro também portas abertas sempre quiser volte sempre e invaders graças por estarmos juntos em mais esse TPI futeboleiras futeboleiras nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders Futuri apresentou The Pitch Invaders A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL